Salve, salve, eu sou Tomás Giroto e você está no meu canal Bicho Paulistano e hoje eu estou aqui trabalhando na minha querida fazendinha no horário meio de intervalo aqui do almoço com meus queridíssimos amigos, peraí, vamos pegar eles no sol né, vamos pegar eles no sol aqui porque esse aqui a gente merece mostrar bem de perto, dá só uma olhada com quem eu estou aqui pessoal esse é o Atilho, ele é um peru aí de seus 5 anos já, um adulto não, esse aqui é o Atila, é o Atila, por isso que ele está mais arisco o Atila o Atila é mais tranquilão, está ali, vai lá Atila esses animais eles são originários da América do Norte mas esses dois amigos aqui, o Atila e o Atilho, eles têm a plumagem não selvagem eles têm uma plumagem selecionada né, esses animais não existem nessa cor na natureza eles são escuros, são mais camuflados mesmo o animal branco dificilmente sobrevive na natureza, seja ele quem for muito menos uma ave de solo, uma ave aí que não voa, uma ave muito pesada uma ave que é um galiforme também, um parente aí do galo, do pavão tanto é que o nome científico desse bicho é Meleagris galopavo tem muito a ver né, e quando eles também estão cortejando a fêmea eles se abrem, se exibem também bastante, igual o pavão agora eu vou mostrar para vocês a dona perua Gigi que está na maternidade na peruternidade, com quatro peruzinhos frutos dessa primavera algum desses dois aqui é o pai, a gente não sabe quem é né, mas provavelmente é o Atila o mais magrinho, porque o Atilho já está aqui faz tempo e nunca nasceu o peruzinho agora dessa vez né, vamos ver, vamos lá e para você que nunca tinha visto um peruzinho, olha aí em primeira mão que coisa linda, logo quatro, eles nasceram com a plumagem da Gigi que é uma plumagem na coloração selvagem que eu falei para vocês né aquela que ajuda a sobreviver na natureza, ela é dominante então cruzou o macho branco com a fêmea com a coloração dominante nasceram os quatro escurinhos, agora eu vou mostrar o que eu mais gosto de fazer com o peru parece um dinossauro né senhor Atilho, senhor Atila fala sério, uma ave doméstica incrível olha a orelha dele aqui que legal, o ouvido né, a orelha não tem orelha não tem, é só um buraquinho com umas peninhas né então é isso pessoal, eu vou me despedindo com o peru na mão aqui tá com o bico todo roxo, porque é época de amora agora na primavera comeu amora para caramba né Atila fala sério, esperamos que você tenha gostado inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti